Se alguém perguntar, você vai falar, não, meu marido é mais importante do que meu trabalho. Não, minha esposa é mais importante pra mim do que o meu jogo, enfim, mais importante. Mas na prática é que você vai verificar. O que verdadeiramente é mais importante na sua vida, leva prioridade. Você sempre vai tomar atitudes que vão priorizar o que é mais importante pra você. Então você tem que olhar o que você faz, não o que você fala, mas o que você faz. Até porque não importa o que você fala, se o teu marido ou a tua esposa sente pelo que você faz, que não é nada daquilo que você fala, então não adianta o que você fala. Eu falava pra minha esposa, eu te amo. Mas a maneira que eu a ignorava e não dava atenção pra ela, não adiantava as palavras, eu te amo. Era o que eu fazia que tava mostrando pra ela que na minha vida o mais importante era o meu trabalho. E olha só, no meu caso, é uma coisa ainda mais difícil, porque o meu trabalho é servir a Deus. Complica a coisa, porque a linha fica meio dividida, misturada. Porque, peraí, Deus é primeiro na minha vida, isso é fácil de entender. Mas peraí, e se eu faço a obra de Deus, então o meu trabalho também não vem antes da minha esposa? É possível alguém pensar, é, se você tá trabalhando pra Deus e Deus é primeiro na sua vida, você tem que servir a Deus e deixar a esposa depois, o marido depois. Só que Deus não vê assim. Quando Deus fala lá de pastores, de bispos, daqueles que fazem a obra de Deus, o serviço dele, ele diz, você tem que ser bem casado, você tem que cuidar da sua casa bem primeiro, pra depois você querer cuidar da igreja. Olha como Deus valoriza o casamento. Ele nem quer que você trabalhe pra ele. Faça a obra dele, se você, dentro de casa, não dá o exemplo, não faz da sua mulher a sua primeira ovelha, o seu marido a sua primeira igreja. Então, é assim que Deus valoriza. Inclusive, há uma passagem na Bíblia, só pra você ter uma ideia, que fala de votos. O voto na Bíblia é uma coisa muito séria, muito séria. Se você faz um voto com Deus, você não pode quebrar, você não pode sair fora desse voto. E fala de votos da seguinte forma, se fala pra mulher e pros filhos, olha, se você fizer um voto um dia com Deus, mas você não consultou o seu marido, ou não consultou o seu pai e a sua mãe, e o seu pai ou o seu marido chegar pra você e falar, olha, eu não tô de acordo com o seu voto, eu não quero que você faça esse voto. você está absolvido do voto. Deus fala isso. Deus respeita a palavra do cônjuge, no que diz respeito a atitudes até em relação a ele. Você vê que Deus não só fala, ele observa e respeita o casamento. Às vezes colocando acima até mesmo de serviço, de trabalho pra ele. Então, quando você entende isso, meu marido é a pessoa mais importante na minha vida. Antes dos meus filhos, antes dos meus parentes, do meu trabalho, dos meus objetivos. Minha esposa é a mesma coisa. Quando você entende isso e começa a agir dessa forma, a sua ótica muda. e então... . . . . .